E I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb, and she'll always get the best of me, the worst is yet to come, but at least we'll both be beautiful and stay forever young, this I know, this I know. Semana passada nós mostramos tudo para deixar sua cozinha linda, organizada e feliz, né? Porque um ambiente organizado, ele tem harmonia e dá mais felicidade para a gente, principalmente se você tem que ir para a cozinha cozinhar. Agora, nós voltamos na Gudes Presentes para mostrar o banheiro. Hoje é uma outra preocupação também, né, Flavinha? Porque não só o banheiro, como o lavabo, né? Hoje eu percebo aqui na loja que um dos ambientes que, assim, os clientes têm mais preocupação em decorar, deixar bonito, realmente é o banheiro e o lavabo. E hoje também tem vários organizadores para o banheiro e também eu estou sentindo o cheirinho e o cheirinho também é importante no banheiro, né? Você tomar banho com o cheirinho. Essa aqui é só uma parte da linha que nós temos, que é a parte mais, assim, de utilitários para banheiro, que nós temos também lá embaixo, o ambiente que tem os aromas, tem as bandejas. Então, se você realmente quer deixar seu lavabo lindo, seu banheiro lindo, a Gudes, eu acredito que nenhum lugar tem tanta opção de bandeja linda, maravilhosa, que nem aqui na Gudes, dos aromas de ambiente, dos acessórios para o seu banheiro, porque é uma coisa que eu adoro comprar, são bandejas, são acessórios, são aromas de ambiente. Então, se você quer uma bandeja laqueada preta, essa aqui é de resina, linda, temos também resina com esvaróvis, que tem laqueado branco, tem, assim, capadinho com couro. Eu amo essa marroquina. Essa linha aqui, ela é incrível. Ela é nacional, ela é toda pintada à mão. Mas, né, nos remete àquela coisa, a minha bisavó libanesa, ela tinha uma coisa, assim, de uma sala toda puxada para o árabe, e tinha esses desenhos, assim, acho lindo. Chegaram o nome, é tanto que o nome daquela pintura ali, a coleção é Marrakech. E também, ela agora lançou essa outra coleção também, que tem o rosa, tem o turquesa, e temos a linha também toda em resina, que é o carro-chefe, assim, a gente, realmente, todo mundo adora, porque tem, a resina, ela é muito durável, ela é bem prática para banheiro, lavabo, tem essas com aplicação de esvaróvis, que realmente são bem decorativas, são lindas. O porta-sabonete líquido, tem no vermelho, tem no azul, tem uma variedade bem... Olha, de Madre Pérola. Madre Pérola, é, esse jogo aqui é lindo, ele acabou de chegar e já está fazendo o maior sucesso, lindo, né? E tem a opção também toda espelhada, às vezes você já tem um banheiro que está com aquele azulejo mais antigo, você não quer reformar... Você não quer fazer grandes reformas, você também já é um banheiro que tem um... que já está comprometido com cor forte, então você pode ter uma opção de espelhado, nós temos... E dá um ar sofisticado, né, Flávia? Porque a gente sempre fala, os ambientes hoje são menores, então às vezes você não consegue deixar tudo organizado dentro dos armários, por isso que o que fica exposto, ele tem que ser bonito, né? É, e nós temos também uma variedade bem grande de suportes, tanto para bancada, quanto para chão de toalha, né, de mão e os suportes para papel higiênico também, tem uma variedade incrível de cores, de modelos, além dos tapetes também de banheiro e lavabo. Eu amo saber, sem tapete no banheiro não dá. Eles são bem fofinhos mesmo e tem a preocupação para quem tem criança, idoso em casa, que eles são todos antiderrapantes. Lindos, um mais lindo que o outro aqui na Goods, ela mostrou os de banheiro, mas tem para casa inteira aqui, passadeira de cozinha, a gente não falou da outra vez, né? As passadeiras de cozinha estão com preço promocional, vale a pena aproveitar. They told me, don't worry, about it, she told me, don't worry, no more. They both knew we can't go without it, she told me you'll never be alone. Oh, oh, oh. We both knew we can't go without it.